Oi gente, tudo bem? Lembra que ontem vinha minha irmã? Hoje vai vir outra. A que vai casar amanhã. É, e tá vindo aqui pra eu dar um jeito na unha dela, porque a manicure dela desmarcou em cima da hora. E se vou pra quem? Adivinha. Eu, né? Eu tenho que reencarnar aqui a manicure do passado pra poder concluir essa missão. Ela tá chegando. Minha prima também, que veio de Curitiba pro casamento, tá vindo também. Daí vou fazer o dedinho dela também aqui, fazer o procedimento, né? Tá embelezada, né gente? Hoje vai ter que ter um tipo de manicure aqui. Vou ter que pintar a unha desse povo, esmaltar a unha desse povo. Há de paciência, mas vamos lá. É só uma vez na vida, vamos. Força na peruca e vamos lá. Ela já tá chegando aqui, vou mostrar pra vocês. Vou apresentar pra vocês essa galera aí, todo mundo. Meu cunhado que tá entrando agora na família. Bem recente, porque ela só tem, acho que conhece ela há uns três meses e já vai casar, tá? Coragem, que isso, a Deus. Eu tenho sete anos ainda, não tive coragem. Chegaram, chegaram, chegaram. Olha lá, olha lá a noiva. Prima! Tudo bom? Saudade, gente. Minha prima que veio de Curitiba, vou casar mais na Terezinha. Olha a Carnissa aqui que vai casar. Eu vim só pra ter a cerveza que ela vai casar. Conhecendo o Rio de Janeiro, esse é o Léo. Tadinho, olha aqui o noivo. Tadinho. Já conheceu ele, prima? Gente, boa, né? Tadinho. É isso, gente. Agora vamos fazer uma despoca. Gente, minha irmã vai casar amanhã. Olha a cara da... Ela não quer aparecer. Não teve os direitos autorais permitidos. Olha a unha da criatura. Olha as pernas. Isso aqui sobrou tudo pra mim, meu povo. Olha o pé da criatura. Aí, gente, ela trouxe uma porchiça. Eu falei, eu faço. Mas a humilhação é grande, porque eu vou gravar tudo pra vocês, né, gente? Porque vocês merecem ver um negócio desse. Mulher tá com as pernas presas pra essa necrosada. Pode ir. Vamos, gente. Vou gravar tudo pra vocês. Pode deixar. Gente, olha, a mão já ficou pronta, gente. Olha a francesinha da podóloga. Gente, eu não sou manicura, hein? Tu não critica não, mulher. Mas, ó, já dá pra casar, ó, bichinha. Bichinha já dá pra casar, ó. A gente tem que despilar a perna da bichinha. Aí os pernas tá aqui, ó, no algodão. Vou já fazer. Vou mostrar pra vocês tudo. Já achamos graça aqui. A balde, a fole. Deixa eu botar aqui o negócio pra nós gravar, que agora o pé vai gravar. Meu Deus do céu. Mulher, tá com... Esse teu pé é aqui, ó. No outro negócio da cadeira, né? Tá cabru cutuca. Vamos lá, meu povo. Vocês querem gravar aqui o grafo tudo? Ó, o dedinho tudo? Vou gravar dessa vez. Meu Deus do céu, vai pra internet. Vai pra internet, amor. Mas o teu pé vai ficar com a mão aqui, ó. Mas o teu pé vai ficar com a mão. Eu falei. Eu vou fazer francesinha, vou esmaltar, mas eu vou humilhar. Mas eu vou humilhar primeiro. E esse dedo pra cima, como é que eu pego aqui? Esse dedo é malandro, ele tem a carona do outro. Gente, meu pai tem o dedinho assim, ó, trepado no outro. Não tem nem jeito aqui pra pegar o bichinho. O bichinho é torto. Só ela que nasceu assim. Ela é especial, ela. Vai gravar mesmo. Não vou gravar. E eu vou depilar isso? Ah, não. Aí é muito melhor. Gente, a bicha que eu depilo ela toda. Chega. Hoje eu tive que reencarnar o espírito de manicure, que já tinha morrido já. Agora depiladora. A sobrancelha tá feita, né? Sangue de Jesus, meu povo. Já trouxe pestanha pra tu botar. Que diabo é pestanha. Que diabo é pestanha. Cílio? É. Eu não sei botar cílio, tá maluca? Isso aí bota junto com a maquiagem, doida. Oxe. Do jeito que a almeida gosta, né? Todo dia essa bichinha passa aqui com doce pra gente comprar. A gente nunca compra, que a gente não come doce. O Jorge comprou agora que ela vai passar a mesa. Vai passar duas vezes no dia agora. Mas é gostoso. O Jorge comprou hoje pra três dias. É doce. É, é doce, né, que ela vende. Vocês querem comer bolo de pote salgado? Ela vem direto aí, senhora. É, né? Eu vi o vício e já achei engraçado. Vem cá, será que tu vai entrar no vestido comendo desse jeito? É. Tá vendo? Deu bem que estica. Eu vi o vício e já achei engraçado. Falaram isso aí, eu tenho que me dar aquele teu... É o quê? A tua tira pra minha mamãe. Meu Deus do céu. O que que eu fui arrumar pra minha vida? Ai, meu Deus. Isso é o coitado da Nath. Quanto é que você não vem aqui no Rio? Você manda essa daí, filho? Eu falei a coitada dela, tá? Falei mesmo. Falei mesmo. Eu passava aqui. Pegou uma tarefa aí que me deu de conta. Pegou um sonhado. Coitada dela. Essa. Tava uma carga pesada em cima dela. Vocês vão fazer uma campanha pra mim aí durante um ano. Tem que fazer mesmo. Porque essa daqui, amigo, eu vou te falar. Ah, não, irmã. Porque eu vou fazer minha unha. Meu amor, eu tinha tratado com todo mundo pra fazer minha unha. Outra pra fazer a depilação. Também dos cabelos que tá. Fiquei toda cabeluda. Agora não tem ninguém pra fazer. Aí, chegando o dia do casamento. Diz que todo mundo desmarcou. Todo mundo desmarcou. E eu falei, meu amor, e agora tu vai chupar essa manca? Meu Deus. Aí, agora eu que tenho que tirar o cabelo da manga. Gente, até a manga eu vou ter que tirar o cabelo. Tem família. Quer irmã? Quer irmã? Aí, o menino na atividade já foi manicure. Já foi depiladora. Pronto. O pacote. É muito cara de madeira, gente. Deixa eu te falar. Dá confiança pra essas irmãs. Vocês estão, irmãs, abusadas desse jeito? Vocês têm? Madinha, no meu casamento. E falar nisso, eu te preparo que vai ficar na porta do shopping pra eu chegar lá. É o quê? Vai pegar lá na porta do shopping pra eu chegar sozinha. Só falta querer que eu arrume o cavalo branco pra ela chegar lá no cartório de cavalo branco ao meio dela. Só isso que tá faltando. É. E eu não sabia que só pra ser testemunha do casamento tinha que sofrer tudo. Não, você ainda é só testemunhar. Você é madrinha, você vai ser pai, vai ser mãe, vai ser... Você só não vai ser um padre. Não aguento, não. Tá sendo a empresária. Ainda tô dando a lua de mel. A lua de mel, não. A lua de mel. Tirar o cabelo da manga pra lua de mel. Eu falei com ela. Você pode... Vai ficar devendo a nada. Eu vou levar pro Ceará. Ai, eu vou te falar não, hein. Você não é uma madrinha. Ela vai ter que morrer orando por mim. Você não é uma madrinha, você é uma mãe pinha. É uma madrinha. Meu Deus. Tu viu, prima, isso daí? Eu vou ter que tirar até o cabelo da manga. Já tô dando pousada, vou levar pro Ceará. E ela me chega aqui, eu falei. É só a perna que tem que depilar. Ela vai falar assim, não, a manga tá com cabelo. Eu falei, aí, não, né? Tão lascada, menina. Meu povo, seguidores de escritor, olhem por mim. Olhem. Por mim tá bem. Por dessa, meu amor. O lugarzinho lá do senhor tá guardado pra mim. É umas sete horas da manhã, menina. Tá lá no papo, minha, pra fazer o cabelo. Ainda bem que, pelo menos, tomara que a moça da trança não desmarque. Porque se essa trança vai acabar pra mim também. A maquiagem. Hã? A maquiagem tu vai fazer lá também, né? Não, mas ele já tem... O sangue do senhor. Tu já perguntou se a menina que vai te maquiar tá viva? Por quê? Ele corta, arrepiente. Ai, ai. Olha aqui, eu comi os dotes de manicure. Vou fazer sua mãe também, viu, cunhada? Já vai? Já vai, eu não. O que é um peito pra quem não tá cagado? Tá tirando o tente, quer dizer, o moito tem que tá cagado. Mãe, ninguém vai me 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 me. Pois, o Jorge caça um barbeiro ali pra tu. Eu vou e eu caça um lugar, só que eu não entendo que eu vou. Mãe, ninguém vai me 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 me. Mas lá de casa tem barbeiro, pô. Ah, tem barbeiro. Pelo amor de Deus, né, amor? Você tá com essa caixa. A Lídia não tá acreditando nisso. Ela quis vir de perto. A Nath quer me levar pro Ceará? Bora, prima. É, vai dar. Aí, Nath, fala pra ele se não é verdade. E aí, gente, vocês liberam levar a prima pro Ceará? Ainda tem uma vaga no carro. Já falei pra ela, trouxe duas calcinhas, dois vestidos, vambora. Porque ela vai botar no grupo, né, Ladu? Lá do churrasco, né? Tem o nome do grupo, churrasco da Nath. Já vai fazer um ano. A versão de Curitiba fez. Já tá deixando pro próximo. Já tá deixando pro próximo, já. Eu pensei que eles iam de manchar o grupo e a gente ficou no grupo, né? É. E eu tô lá, vai lá de novo. Gente, é tão inédita. O que, uma semana, não foi, Nath? Foi, foi. O que, um aniversário? É, porque aqui do lado tem um Guanabara. E o aniversário do Guanabara dura um mês. Eu falei, por que o meu não pode dar uma semana? Por que o Guanabara tem de melhor do que eu? Então, a gente foi com um rodízio. A gente tem que ver como é que eles faz lá. E aí, Almeida vai gostar demais. O garoto pegou, na aniversariante, ele chega bem pertinho dela e joga a bandeja tudo no chão. Puxa. Todo mundo. A gente toma um susto, Almeida. Aí tá, aí tu tá assim, do nada. Aí alguém sinaliza pro garçom pra trazer na hora, né? Aí, do nada, eles vêm com a bandeja, aquela bandeja de... Não, só o garçom aí. Aí vem um garçom, aí derruba atrás do aniversariante aquela bandeja e todo mundo começa a cantar parabéns. Muito engraçado. Tá ouvindo? Na aniversariante? Tô sendo aniversariante, mas... Aí tá, aí eu... Essa mesa aberta daqui, que vem gritando, deu um grifo e pulou na cadeira. Quase caiu. Eu nunca tinha visto daquele jeito, essa... Aí a prima queria me casar com o garçom. Até o garçom? Pra tu ver. Que a coisa tá tão brava que a prima veio pra testemunhar, pra ver se ela vai casar mesmo, porque tá com anos que ela tenta casar a irmã. E os parabéns lá e a gente tá tudo que bolado, né? Um que tá começando, outro que tá perguntando. O bote do vítico? O bote do vítico já de propósito mesmo. Aí faz aquela bagunça. Aí deixa eu contar aqui pras minhas seguidoras, as minhas escritas, como é que foi a história da Lídia vir pra cá. Aí a Terezinha falou, Lídia, eu vou casar. Você vem, ela falou, vou, porque é inédito, né? Um ano que ela tá tentando casar minha irmã. Aí ela falou, e agora, como é que eu vou? Meu velho não cai mais eu. Aí o neto tava de férias. Aí o neto falou, pô, e vamos? Aí começaram a casar as passagens do ônibus. Tinha uma passagem de 150 e outra de 300 e pouco. Ele falou, vamos lá de 150. Não sabia porque era mais barato, meu povo. Vou contar pra vocês. Chegou na metade do caminho, bateu a polícia no ônibus. Falou, ó, esse ônibus tá carregado de droga. Mas entrou cachorro no ônibus, foi um cheira-cheira, e o traficante tava do lado da prima. Aí descobriu qual do preço, né? Aí foi que foi descoberto porque que tava mais barato. Foi fazer uma bala de ação em São Paulo, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou também, prima? Quebrou? Não quebrou, não. Teve acidente. Teve acidente na estrada, ela passou duas horas. Era pra chegar que horas, prima? Uma hora. Era pra chegar uma hora aqui. Chegou uma hora da manhã. Chegou uma hora da manhã. Um pequeno atraso. Tá igual o atraso das minhas clientes. Uma carreta na estrada tombada. Enfim, chegar uma hora da manhã. Era pra ser uma hora da tarde e agora uma hora da manhã. Caso de 12 horas. Mas tava legal. Mas tava legal aquela gente. Tirando tudo isso, ela falou que a Viá foi super tranquila. A gente fica perdendo e pode se estressar toda. Ah, prima, eu nunca vi a Viá estressada com nada. Eu também não. Só com raiva, quando ele veio a tapioca de chinelão. Que quebrou o dente, que foi caro. Eita, nós temos quantos dias pra achar muita graça assim? Quantos são? Quantos dias, prima? Vai pro Ceará, né? Você vai com nós, né, prima? Deus que vai ver lá. Ela vai. Nós estamos querendo levar ela pro Ceará agora. Léo começa a trabalhar quando, Léo? Eu, dia a dia. Desse mês? Uhum. Vixe! Ah, prima, despacha o Léo no ônibus aí. Que não tenha traficante, por favor. Pelo amor de Deus. O sovaco da outra também tá cheio de cabelo pra ir depilar. E alguém me defendendo. Credo! Aí, ainda dá tempo de existir, Amém, Dê. Dá tempo? Não, não. Não, não. A Lídia já veio pra tu não fugir. É o cabelo que vai atrapalhar o tratamento. O casamento dos dois não vai ser escrito nas... Amém. Agora a Terezinha falando que ela não vai arrancar, isso aí é mentira, Terezinha. O quê? Você falou que nós já temos até o sobrenome já, que não sei nem, não vai lá. Não, a Lídia falou, a Terezinha falou, ai, meu amor não ronca. A Lídia falou, até o dia do casamento. Mas de quando começar a roncar e peidar, tu vai sair. Todo mundo ronca. Meu amor não ronca não, né, meu amor? Ronca não. Ronca não, não escutei isso, né? Amanhã tu vai ver, que amanhã tu vai casar. Depois do casamento, depois do casamento. Falando, você falou com ela, que nós já temos até o sobrenome já. Ah, é, prima. Nosso sobrenome é igual ainda. É? Não precisa nem mudar o nome. Almeida Carvalho. Eita! E, prima, até chegar o casamento, o peito é giroso. Tá guardando. Tá guardando. Hoje eu passei a manhã inteira querendo ir no banheiro. Jesus amado do céu. Como é que vai? Por quem? Ansiosa? Perto do Almeida. Ai, gente. Com a boba, né? É. Com a boba. 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 Ansiosa também. Gente. E eu entrei na farmácia pra comprar um negócio pra pintar o cabelo dos braços. Ah, o meu tá preto também. E eu fui no caixa. Na casa tem. Gente, olha aí. Eu falei pra você. Eu falei, a Nath tem até tudo lá. Não, será que a Nath tem pó? Será que a Nath tem isso aqui? Não, tem lá deve ter tudo. Não tem dinheiro, senão o resto. Tem que ter a água oxigenada. Aí peguei. Aqui na coceira do nada. Achei. Ah, eu nem. O que? Oxigenada? O pó? Ah, os dois juntos. Os dois juntos que tem. Vou botar os dois juntos. Mas tu já depilou o teu? Tu já clareou? Não, não. Vou clarear lá. Mas tu não tá pra casa. A trouxe é marmada. Nem precisava que a taborinha... Luiz, você já se mudava pra casa? Ela quer se mudar logo. Meu Deus. Ainda vai levar oito. Não é um, não é dois. Vixe, tá doido? Desculpa, você tá... Eu tô com um bigode de um metro. Vai vir a outra cheia de cabelo. Isso, seu lanceiro, você fez? Isso. Isso aí é só no carro. Tem um busto na pincelha depois. É só um. É demais. Não, eu fui fazer a sobrancinha. A guria falou assim, você quer fazer o busto? Mas daí eu tinha comprado aquele... O arbon. Sei lá, é um negócio lá. É um creme que passa e caiu no bigode. O creme depilatório. Eu passei, o creme passou, fiquei quase meia hora com o negócio na cara. E não caiu. Não caiu? Porque o teu pelo é grosso. Vale que Deus. O meu não, seu botão. Ué, mas ela não tira não, na cera? Ela queria tirar, mas eu tava com pressa. Daí, ela só tirou, só tá com isso aí. Fimando até correndo e... E o suvaco, tá depilado? Olha as pernas. Agora o meu... Subaco é o rabo cadilete. E o rabo? A perna, meu rabo cadilete. Eu fui depilar a minha na Lazy. Fui anteontem. Aí eu fiz tudo. Perna, virilha. Daqui a pouco. Eu queria fazer um negócio mesmo pra minha sobrancelha não crescer mais. Ah, mas eu não sei se tem pra sobrancelha, não. Nunca ouvi falar, não. A sobrancelha não cresceu? É, acho que não. É, o busto eu faço. Eu faço no busto, na perna, prima. Na manga. Eu vou fazer aqui pra baixo, aqui, ó. Aonde, Léo? Tu falou aqui pra baixo? A gente tá vendo, né? A gente está aqui, tem uns cabelos lá embaixo. Não, e pra mãe tava olhando aqui, Léo. Eu vou falar aqui pra baixo. Ué, mas faz também embaixo, hein? É. Hoje em dia tá tudo uma boa. Não, não faz, não. Hoje em dia. Faz o quê? Embaixo. Não, eu tô dizendo o... A Lazy. A Lazy. Não, eu faço aqui. Daqui pra baixo eu faço. Não depilou a perna, não, cunhado? Tem que depilar a perna, cunhado. Eu comecei aqui, mas o vapeador falou. Vai na cera. Deixei. Vai na cera. Vai na cera. Vai na cera. Hoje, ó, vou te pegar. Vou te fazer a tua perna na cera também. Não, 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 não grita que a gente escorre o cabra. Não grita que a gente escorre. Ele vai falar assim. O familhão quer casar a mãe. Ele vai falar. Oi, oi, oi. Que isso, né? Gente, hoje esse vídeo tá bom, viu? Ele não vai falar. Ai, ai. A Landa vai ver o familhão. Ai, meu Deus. Oi, gente. Isso aqui não é podologia, ó. É manicure mesmo, hein? Agora, vamos lá. A francesinha no pé. Deus me ajude. O celular fica no meio pra fazer. O dedo pra ela. O dedo dela. É o dedinho de pai, hein? É o pai. E aí, Luiz, aí. Só colar um do outro dia, passar cola assim. Gente, você não critica a minha francesinha, não. Porque eu não tô mais prática disso. Tô tremendo. A mãe te trouxe na minha sandália a misericórdia, viu? Eu te vejo, sei lá, pra você. Jesus. Amanhã, o seu dedo vai ficar pra fora, assim. Passa a cola. Só pra poder... Fica pra fora mesmo. Ih, gente. Tem que ficar torto. Pera aí. Ah, não. O outro também é torto. É os dois. Eu achei que era só o de fato. Os dois, meu amor. Era o seu do meu pai. Não deixa o dinheiro, mas deixa... O dedo torto. Esse pezinho aqui é até... O meu é até mais bonito. Mas esse daqui, desceu... Deixa eu desanjar essa linha. Vamos desentortar esse dedo aí também. O seu dedo também, amor. Bota teu dedo pra fora pra ficar olhando o dedo. Gente, eu tô tentando fazer a francesinha. Tá ficando torta. Eu vou cortar a unha, mas não vou mais desmanchar a francesinha, não. Pronto. Era a unha. Seu dedo parece um lajeiro. Nunca consertei meu dedo, não. É, dívida. Meu bicho, bate o dedo pro lado de fora pra te tirar o dedo. Não. Ela quer ficar rindo de tudo. A Nath vai ver do mesmo jeito, bate lá no... Depois vê. Gente, tá ficando uma mais grossa, eu tô mais fina. Mas vai ficar assim mesmo, que ninguém vai olhar pro teu pé. É, não vai olhar não. Aí vocês vão ver. Gente, sim. Quando tu era manicure, tu fazia... Certinho. Agora estou desmanicurizada. Pera aí. É só legal. Acho que essa aqui ficou muito fina. Tem um toque. Meu filho, só casalinho. Você quer um antidepressivo? Meu filho, quer um chazinho? Não quero não. Chazinho, quer. Se dele é bom, vai calmar. Quer um chazinho, meu amor. Pra você ficar calmo. Você tá toda hora suspirando. Tá suspirando. Ele deve estar pensando que merda que eu vou fazer amanhã. Vou casar mesmo, hein. Tá de novo. Meu Deus do céu, meu filho. Meu empaquetes do casamento. A Tres já tá comendo, ele sai com a ele. Bichinho, eu não gostei. Você me fala antes. Falar na igreja lá que teve lá. Quando eu chegar lá em cima do cavalo branco, ele já, ó. É, já se montou no bumbum. Vai em cima do bumbum. É aqui, pertinho, no shopping. Foi na igreja quarta-feira. Falei, ó, gente, tô indo embora. Foi bom ter vocês aqui. Tão em família. Bom casar. Casar sábado na semana agora. Bom, eu não sei se desejo felicidade ou desprezo. Quem falou? A menina da igreja lá que tava lá. É, viu? Que louco. No microfone. No microfone. A gente vai casar com a princesa só. Com a princesa só. Já conheceu? Já. Com a princesa só, já. Já conheceu a mãe. A mãe foi lá na chácara dele. Ah, é mesmo. Ele fez uma costela, minha filha, com a ipim, que a mãe falou, minha filha, pode casar. Ela caiu no rio, né? Ela caiu no rio. Ela caiu no rio. Ela caiu no rio. A mãe não se mijou todinha lá na chácara da almeida? Não, não. Não fazia assim. Fazia uma curva. Fazia uma curva ali. Ô, vocês não fazem eu rir agora, não? Deixa eu acabar a princesinha que isso aqui dá trabalho. Concentração. A mãe, tadinha, achei que ficou de perna pra cima. É porque eu botei a vara de pés. Dentro do copo de queijo, a mãe foi salvar o copo. Escorregou na vara. Trupicou na vara. Escorregou na vara, caiu. Escorregou na vara. Não deu nem pra me segurar ela, que eu tava com as coisas na mão. Não teve nem como se corrigir. Eu não consegui fazer. Tá a camiseta. A mão me azul, eu não colhi. Não acredito que tu tá esborrada. Secou já. Eborrou? Não, secou. Tá quase cheio. Tá, tá cheio já. Cara, eu vou morrer de rir com vocês aqui essa semana toda. Qual que é o nome do pai aqui? Penha. Dessa cidade aqui. Não, e a Terezinha tá toda, eu tô só pensando. Ela vai falar assim. Prima, a gente vai casar no shopping. A prima é acostumadinha a onde? No Paládio? Curitiba. Quando eu chegar no shopping da Penha, ela vai falar. Isso aqui é uma galeria. É no Ventura. Chega lá em Curitiba, a gente bota o carro no Ventura. Agora não tem mais isso não, tá? Que agora o Ventura tá pegando pesado. O Ventura descobriu que os pobres deixavam o carro lá e ia pro Paládio. Agora se lasquemos daqui. Não dá pra fazer mais isso. Meu Deus, agora subiu, né? Agora eu vou ficar cada hora que tu passou dentro do Ventura. É pra descontar o que vocês deixaram no outro shopping. É igual o shopping carioca também tá assim. Agora compensa 12 reais. É, agora não é mais. Agora não, agora é de Uber. Eu passei o quê? Um tempinho lá dentro do Carioca, quando eu fui pagar, quase que custou 8 reais. Tu falou, pô. O Caxia Shopping aumentou. Agora é 14 reais, mas aí só é o valor mesmo. É por isso que eu gosto de ir lá no Guadalupe, que é 10 reais. 10 reais no Guadalupe? Ah, 10 reais. Não é Guadalupe, é Guadalupe. Ela acha que é meio estrangeira. Ela fala que é na Gaf. Já tem Guadalupe também. O que eu fiz, Terezinha? O que eu fiz? O que ela falou? O que eu fiz recentemente? Aos peitos. É? Eu fiz o quê? Tu fez o quê? Tu fez... Musto. O que que é? Silugia. Ah, é? Silugia? Lá é 10 reais, por isso que eu vou lá. Tu assisti o filme. O filme é duas horas, praticamente. Mais uma hora e pouca no... Na praça de alimentação, 10 reais. Agora tu vai nesses outros shoppings, tu não paga 28 reais. É? Então hoje pagamos um café lá, 20 reais? Caraca, carinho. Aonde? A casa dela? Aonde? A casa dela lá? Não, o Bento ficou doido. Um café réi. Réi. Não, café com leite com pão de manteiga, 20 reais. É isso mesmo, filho. Tu tá onde? O Anhangra, que é cidade turística lá, eu pago lá um café com coisa, é, 4 reais? Lá é 1 real. 4 reais. E na praça lá, que é pública lá, a mulher da prefeitura é 1 real. Ó, eu só vou passar uma mão, porque a pontinha deu muito trabalho pra gente economizar tempo. Ó, bonitinho aqui, qualquer lugar que você vai parar o carro, tu sai um cara, não sei da onde, cobrar o nome do outro. Não, ele já apareceu ali já. É, é verdade. Ali na frente a gente foi deixar o carro ali, já apareceu o cara lá, sentadão lá, ainda que a gente... Ele brota. Não parece do nada. Não parece do nada. E eu, sabe o que que eu faço? Quando eu vou embora, eu fico olhando pro lado, olhando pra outro, não veio ninguém, tinha o carro ir bem tu pé. E eu tinha um cara que eu botava ali, aí teve uma vez que a gente foi pegar o carro lá, a coroa levantou lá do bar, botou o coletinho, e veio correndo. Aí, aí, o que que foi? Depois aí, o estacionamento, tu não tava ali, nem aqui, quando eu parei aqui, rapaz? Não, 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 não. Eu não dou, não dou não. Nessa semana eu parei lá no palácio lá da Glória, né, pra esperar a corrida ali naquele palácio, ali tem um, assim, tipo um campo assim na frente, assim. E fica todo mundo lá botando o carro e o zumbi, tudo para lá. Achei uma vaguinha, tô eu lá, daqui a pouco surgiu o cara do nada, sem colete, sem nada. Já vai sair? Já vai sair? Eu digo, não, eu vou sair mais tarde, eu não vou pagar nada, não. Tô eu lá, aí o cara foi, botou o carro bem na frente do Uber. Daqui a pouco eu vi que ele entrou dentro do bar, eu falei, amigo, amigo, tira o carro aí que eu vou sair. O cara puxou pra frente, eu meti, o pé foi embora. Vai ficar pagando... É, mas aí quando você chega logo, assim, e ele te falar... Não, fazia a hora que eu tava lá. É, mas eu fiquei dentro, mas eu fiquei dentro do carro. Aí ele esquebra tua cara. Falar nisso, eu tento até... Lá, eu lembro que os turistas lá que não postam lá no Senna, você lá tem um empate gigante lá. Em todo lugar, se você for parar e pagar estacionamento... Os caras vão lá, cobra 30 reais. É, é público lá. Eles vão lá, cobra 30 reais. Os turistas não sabem, vão lá e pagam. É. E eles só pegam seu dinheiro e só. É, é público. E lá é público, porque você não precisa pagar. Aí surge ele do nada. Não, mas é aquilo, né? Cadê teu carro? Não dá pra ver daqui, né? Não dá pra ver daqui teu carro? E às vezes eles cobram ali e depois revoca, tá? Ué, pra adeir. Pra levar? Tu deixou em frente do bar da Jane, não foi, não? Ali é o primo que tem. Do lado ali é o primo. O homem ali é o nosso primo. A frente da clínica, tem a clínica ali? É. Do lado do banco. O bar, o bar boa. O marido da Jana. Ali é o marido da Jana, da Maria. A Maria, lá de Santa Quitéria, nossa prima. Ela não tem uma filha chamada Jana? Ah. A Jânia? Ah, é? O marido dela trabalha ali. Aquele bar é deles, eles moram ali. Não, não sabia, não. Quando a Fran veio, a gente foi lá visitar ela. Conversamos um tempão. Falou que tem umas festas lá pra nós ir. Guaraciaba. Churrasco lá. Nós vamos. Guaraciaba. É, a prima não tá fazendo a casinha dela lá. Ah, tá. Ah, aquela lá da Jânia. Ah, eles vão fazer churrasco lá. Já começaram a construir ela? Vamos, só não sei se a gente vai estar lá ainda. Como que é o nome dela, da mulher? Se a gente não tá, a gente vai estar. A gente vai esperar. O Léo vai também, né, Léo? É Fátima, né? É Fátima, né? Oi? É Fátima. É Fátima, né, Fê? O quê? A mulher, se a gente tava lá na casa dela, era Fátima. Um Guaraciaba. Não sei. Você foi o Guaraciaba com a gente, não? Não, eu fui com a língua. Ah, então não sei. Acho que é outra pessoa. A gente tá... A gente foi lá. O Almeida vai gostar de lá. Lá tem jaca. Parece ser outro país, né? E é isso, gente. O pé já tá pronto. Vocês não reparam não que eu sou manicure, não. Tô aqui, fazendo aqui, né? Quebrando galho. Fazer o meidão no noivo também, irmão? Tem que fazer o pé do noivo ali. Aí convidamos, né? Que é francesinha também. É a filha só no noivo. É a filha. 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 A filha é a filha. A filha é a filha. A filha é a filha é a filha. A filha é a filha. Não tira dele. Isso aí foi tão psicológico que ele foi fazer. Pra ver se ele tava anoiado. É pra carteira? É. É da baixa no trabalho. Ah, é pra pra dar baixa. É, sei pra que é isso. Nunca tinha visto isso. É, eu nunca vi isso, não. Mas se o cara tiver drogado, ele não pode ser mandado embora. Ah, então? Então, quem quiser, quem não quiser ser mandado embora, fuma um negócio antes e vai lá fazer. É a filha que vai mandar embora, eu vou lá e mando pra dentro. Aí eu falei, você tá... Eu trabalho pra prefeitura. Trabalhava, amigo. Tu trabalhava, era pra Terezinha. Você sabe fazer comida? Tu acha que ele vai ficar lá em casa fazendo o quê? Tô perdendo, tô perdendo. Eu já tô olhando aqui pra cara de todo mundo. Já tô vendo. Eu já comprei, filha. Não comprou, amor? Fala assim, o Almeida vai ficar aqui, a gente tem que encher a cabeça dele com alguma coisa, amor. Compra a costela que ele vai passar. É, porque eu não gosto de estar toa, não. Então, o Almeida faz a comida, a janta, a Terezinha lava os pratos. Aquele lá é... Ali é... O Léo come, né? Porque a gente faz parte do... Estamos dividindo. A Léo da Moradia vai valvindo. Gente, olha só. Tem um ponto turístico aqui na Penha, a Igreja da Penha. Isso aqui é muito bom. Quem tem problema nas pernas é curado. Tá? Quem quiser pagar promessa pode subir de joelho. Ponto de verão, Jorge? Ponto de verão, Jorge. Já foi comprovado várias vezes que subiu a Igreja da Penha, é bom pra Chicanela. Outro dia a gente foi. Jorge tava com problema no joelho. Eu falei, amor, vamos na Igreja da Penha. Ele nunca foi, foi dos anos que eu tinha ido. Escuta, Léo. Não curta, Léo. Aí, Léo. Jorge tava com problema na perna. Aí eu falei assim, vamos na Igreja da Penha lá conhecer e tal, tal, tal. A gente tava lá. E Jorge, meu cara tava meio doendo. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco a gente escutou uns tiros. Esse bichinho desceu. Milagre. Você sabe se eu não vai chegar lá em... Esse bichinho desceu. Eu falei, cadeador, quem foi curado? Eu falei, ô, glória. Milagre, tá vendo? É um milagre. E é isso, gente. A pé da noiva ficou assim, ó. Os dois ficou bonitinho. E o outro, ó. Agora é o próximo. Agora é... Quem é o próximo? Uma lafaia também. Tem uma lafaia lá. Vai ser uma catedral assim. Prontinho. Agora é a próxima.